Música Olá, muito bom dia você de casa que acompanha o nosso programa aqui pela TV Sim, canal 16 a partir de agora. Sim, comunidade para toda a região. Eu quero mandar aquele alô para você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo, aonde quer que você esteja, municípios vizinhos. Alô, Soretama, Rio Bananal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mandar um alô especial para a galera que está completando a Idade Nova, você que interage pelo 996-920202, é o nosso zap. Você pode mandar mensagem agora. Renatão, estou aniversariando. Vou dar aquele alô para você. Renatão, manda alô para mim aí, manda foto, manda foto que você interage e manda aquele alô para quem você quiser. Hoje aqui no nosso programa, vamos falar dos classificados. Renato, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero fazer negócio, coisa e tal. É muito simples, é muito fácil. Basta você mandar até quatro fotos de qualquer produto que você quer vender. Ah, eu quero vender uma casa, quero vender um carro, quero vender uma bicicleta. O que for, 996-920202. Tá? Manda sua foto aí com todos os detalhes, informações sobre o produto e o seu telefone para a gente divulgar. É de graça, não paga nada. E detalhe, você pode participar com até quatro fotos. Pode mandar mais que a gente escolhe as melhores. Tá bom? Bom, hoje tem solidariedade, o programa Educar precisa de ajuda. Minha gente, nós aqui do nosso programa, a gente, todas as semanas a gente busca ajudar uma entidade, uma pessoa, uma família, através do quadro Solidariedade. E esta semana não é diferente. O pessoal do programa Educar, eles atendem até 50 crianças. E eles precisam de ajuda, não tem nada, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada de cereais, não tem nada de carne, não tem leite. É uma fartura danada, farta tudo lá no programa Educar. E a gente precisa da sua solidariedade. De que maneira? Qualquer doação, você pode, inclusive, ir lá visitar o projeto. Aliás, você deve ir lá no projeto, que é muito bacana. Ontem recebi ligações de pessoas que querem ajudar dando aula. A gente precisa de professor, professor de informática, inclusive, da forma que você puder. A sua participação é muito importante. Renato, eu posso dar uma hora da minha semana, uma hora por semana, para ensinar informática. Vamos lá, procure lá o programa e ajude, tá bom? É muito importante. Fica na Avenida Valdir Durão, ali no Pó do Shell, na rua principal do Pó do Shell, que dá acesso à distribuidora da Skol. Você desce ali, você chega direto lá no programa Educar, é só perguntar. E eu quero falar dessa cadeira aqui, tá? Eu quero agradecer, olha só, cadeira está novinha, show de bola. Essa cadeira vai para a dona, para a avó Maria de Andrade. E quem nos ajudou foi a dona Creuza, tá? A dona Creuza, ela mora no bairro Interlagos, essa cadeira era da filha dela, a Moniele. E a Moniele, graças a Deus, ela está, né, se locomovendo melhor. E aí não vai precisar mais da cadeira, ajudou, novinha, show de bola. A gente vai doar para a dona Maria Andrade, lá do bairro Aviso. A doação da dona Creuza, daqui a pouquinho você acompanha aqui no programa. E a Isabela, da Igreja Batista Memorial, tem programação nesta sexta-feira, está todo mundo convidado. Atenção na Igreja Memorial, no centro da cidade. A gente vai bater um papo com a Isabela, ela vai explicar direitinho aí, tá bom? Aniversariantes famosos, quem está completando a idade nova? Quem é famoso que completa a idade nova hoje? A Paloma Oliveira, completando 34 anos. A Paloma que é atriz, linda, 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 linda. Tá bonita ela, né, Isabela? Linda, né? Também o Humberto Martins, 55 anos, ator. Olha aí, ó, o galã. E também o Ovelha, 61 anos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço o Ovelha, traz para mim aqui. Esse negócio do Ovelha, 61 anos aí, é gato. Que eu conheço o Ovelha desde pequenininho. 61? Não sei. Quero mandar uma loja especial para você de casa. Você que é a pessoa mais importante? A dona Marinalva Severo Batista, 35 anos, lá do Bairro Aviso. Beijo gostoso para vocês aí do Bairro Aviso. Também a Hélida Nascimento, bairro Interlagos. Nossa amiga Hélida, né, que é gente de primeira qualidade. Faz parte, inclusive, do fã-clube do rádio, da Rádio Cultura, gente de primeira qualidade. Aniversariantes do Facebook. Quem interage conosco pelo Face? Vamos lá. A Andressa Felipe. Alô, Andressa, parabéns, felicidades. Também o Paulo Vitor Pereira. Alô, Paulão, parabéns. A Ingrid Pereira. Eita, todo mundo Pereira aqui hoje. A Elane dos Santos. O Everaldo dos Santos. Também a Rosilane Rocha. Olha só, legal. Também a Josiane Rosa. Daniele Nogueira. Show. A Lívia Luns. E a Sara Geiger. Um abraço muito especial. Olha que foto bacana da Sara. Legal, legal, legal. Quero mandar um alô para você que está completando a idade nova. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Dando muita paz, muita alegria, muita saúde. Minha gente, olha, você de casa que está aí acompanhando o programa, eu quero pedir sua ajuda. Porque muitas vezes a gente anuncia aqui documentos perdidos, aí alguém vê, ah, é a Isabela. Opa, Isabela, seus documentos. Estou falando da Isabela, que a Isabela já está aqui conosco, para daqui a pouco bater um papo conosco. Isabela, seus documentos estão lá na TV, né? Eu vi lá no programa do Renato. Então, classificados daqui a pouco. E você pode acompanhar agora nos documentos perdidos, pessoas que de repente perderam seus documentos que já estão conosco. A Sirlene Gregório, está lá a Sirlene Gregório, RG Identidade. E a Cláudia Barbosa da Silva, carteira de habilitação. É o Cláudio, desculpa. É o Cláudio Barbosa da Silva, uma carteira de habilitação. Está lá o Cláudio Barbudo. Aí não dá para falar que é Cláudia, né? Traz para mim, traz para mim. Eu quero falar do nosso cronograma. A nossa empresa aqui, a TV Sim, nosso programa, é um programa de prestação de serviço. O que a gente faz aqui, de melhor, é prestar serviço à comunidade. Aliás, 996-920-0202. Renato, olha, tem esgoto aqui na minha rua. A gente vai aí pessoalmente. É um compromisso meu, aqui do nosso programa, da gente ir na sua casa, aí no seu bairro, na sua rua. É só mandar um zap para a gente com as fotos, enfim, 996-920-0202. E na prestação de serviço, a gente fala sempre sobre o cronograma de entulhos, onde está sendo recolhido o material durante a semana. Nesta quinta-feira, bairro Araçá e bairro Shell, tá? Na sexta, no Centro Embebedouro. Você que está acompanhando o programa, é só colocar o entulho aí na sua calçada, aí na rua, que vai ser recolhido. Nesta quinta, no Araçá e bairro Shell, sexta-feira, que você já pode colocar hoje, Centro e Bebedouro. Show de bola! Traz para mim! Eu quero mandar um alô especial para os meus amigos lá da Bagueira, né? Aliás, o pessoal da Bagueira estão pedindo lá, o Laércio Corsini pediu a gente. Renato, por favor, o pessoal não está recolhendo aqui o esgoto da fossa. Não estão tirando o esgoto da fossa. Atenção, Prefeitura Municipal, atenção, pessoal, que faz esse tipo de coleta da água lá, do esgoto, da fossa do pessoal do interior. Na Bagueira, a situação está crítica. O pessoal está reclamando muito, tá? A gente vai pedir aí, ouvir o pessoal da Secretaria de Serviços Urbano para dar uma geral lá na Bagueira. Tá bom? Beleza? Beleza, eu quero fazer um convite à Associação de Moradores de Pescadores lá de Uruçucuara. Eles querem fazer um convite, tá? Atenção, você que é pescador ligado à Associação e à Colônia de Pescadores Z13. Tem uma reunião com os advogados para tratar de assuntos referentes à interdição da pesca na região devido à lama da Samarco e outros. Será no dia 19 agora, a partir das 9 horas da manhã. Vai ser na sede da Colônia de Pescadores Z13, em São Mateus. Está todo mundo convidado? Vocês não podem perder. Tá certo? Show de bola? Traz para mim. Eu quero mandar um alô especial para você que curte os eventos. Atenção, pessoal de casa, que curte os eventos aqui do nosso programa. Tem Corrida Night Home 5K do Tiro de Guerra. O Tiro de Guerra faz 21 anos, tá? E aí, em comemoração, está aí na tela. Vai ter uma corrida super legal. Vai ser no dia 16 agora, a partir das 19 horas. Inscrições pelo site. Neste sabadão, pode fazer sua inscrição agora mesmo. www.campeontime.com.br ou na loja Supermoda, ao lado da Caixa Econômica, até o dia 14. Valor da inscrição, R$ 45. Os kits serão retirados no sábado, lá no Tiro de Guerra. Tem mais, tem mais. Feira Missionária, com comidas típicas de vários países. Dia 16 agora. Sabadão, a partir das 19 horas. Vai ser na primeira igreja batista de Perobas. Todo mundo convidado. Olha, festa de inauguração do Templo da Igreja Assembleia de Deus. Sede do Ministério Madureira. Vai ser de 22 a 24 de abril, a partir das 19 horas. Com vários plenetores, cantores. O templo fica na Avenida Regência Augusta, número 515, bairro Aviso. Show de bola, tem mais, tem mais. Tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Vai ser no Garage & Pub, no Center Norte Conceição, dia 30, a partir das 10 da noite. Meu Deus, muita coisa, né? Show de bola. Vamos mandar alô? Eu quero mandar alô agora para o nosso povo. Você de casa que está aí acompanhando o programa, quero mandar um alô especial para você, que está interagindo, está participando. Pode mandar foto para a gente, 99692-0202. Eu quero mandar alô do zap para você aí. A Bianca, lá do bairro Santa Cruz, completando 15 anos hoje. Olha só que menina bonita. Bianca, parabéns para você. Um monte de beijo. Que Deus te abençoe. Muita vida, muita paz, muita saúde. Parabéns, felicidades. O Luiz Paulo, lá do bairro Aviso. Está aí o Luiz. A Jaqueline, também do bairro Aviso. Show de bola. A Maria Valentina, do Linhares 5. Ei, que coisa mais gostosa, Maria, gente. O Naubert, lá de Souretama e mora aqui no bairro Movelá. Também, Deguimar e Débora, do bairro Aviso. Olha só, que legal, que show. O José Messias, do bairro São José. Também, o Rony e a Ana Carolina, do bairro Interlagos. Show de bola. Agradecendo a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Já, já tem mais fotos aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, o nosso estúdio aqui está impregnado com um perfume bem gostoso aqui da Isabela. Isabela, ela vende perfume. Infelizmente, televisão não tem cheiro, né? Você não dá para sentir em casa. Mas olha, o perfume aqui está show de bola. Depois eu vou divulgar o telefone da Isabela, porque é, ó, perfume nota 10. Vamos lá. Classificados aqui do nosso programa. Eu quero vender, quero negociar, quero fazer negócio com você de casa, quero interagir. Olha, Renatão, como é que eu faço? Como é que eu faço para colocar aí os meus produtos, que eu quero vender, coisa e tal. Não paga nada, é de graça. Ah, eu quero vender uma bicicleta. Tem uma bicicleta aqui usada, não utilizo mais, não preciso. 996-920202. Coloca aí direitinho o texto, como é que é a bicicleta, tá? Quanto você quer, valor, né? E também o telefone para o pessoal entrar em contato. Ah, eu quero vender a minha casa, quero vender meu carro. O que for. Você pode mandar várias fotos, que a gente seleciona aqui as melhores e a gente vai estar divulgando. Tá bom? Fechado assim? Eu quero vender uma máquina de costura, colarete, tá aí. Tá aí na tela. Semi nova, tá? Ou melhor, semi industrial, né? Mas tá semi nova também. Tá muito legal. Essa máquina é uma máquina conservada, inclusive é da dona Creuza, e ela quer vender. Valor 600 reais, tá aí, máquina colarete de costura semi industrial, 998-18-5370. Vou repetir que o pessoal tá reclamando. Renato, você tá falando muito rápido, não dá pra anotar. Tá na tela. Tá na tela, preste atenção. Olha na tela aí que você já vai anotando. 998-18-5370. Vendo uma chapinha profissional. Tá aí, chapinha profissional. Tá na tela, valor é 150 reais. Anote o telefone. Tá aí, ó. Na tela também. 996-52-8896. É uma chapinha profissional, coisa boa, de primeira qualidade. 996-52-8896. Vendo acordeon, 40 baixos. Ih, meu Deus. Meu sonho é tocar acordeon. Muito gostoso, muito legal, né? O telefone de contato, anota aí. 995-16-8938. Não tem o valor aqui da acordeon, né? Mas é só você ligar pra lá e fazer aquela negociação. 995-16-8938. Renatão, eu quero participar dos classificados. manda aí o seu produto. 996-92-0202. Pode mandar as fotos que a gente seleciona e aí você manda o que você quiser, né? Geladeira, fogão, a sua casa, o que você quiser vender. Filhote de cachorro. Dia passado nós vendemos aqui uns filhotinhos de cachorro. Olha, vendo geladeira semi-nova, marca Consul, 400 reais. O telefone tá aí na tela. 998-68-80-34. 998-68-80-34. Tem mais. Eu quero vender agora um carrão lindo, lindo, lindo. É esse i30 da Hyundai, tá? Essa máquina quente, automático, cheio de parampampam. Olha o acabamento interno desse carro. Tá lindo, lindo, lindo. 38 mil reais. Tem choro, hein? Dá pra dar aquela chorada. Vai lá, liga pro dono lá. Esse carro tem garantia até 2017. É um carrão cor prata. Lindo, lindo, lindo. O telefone de contato 999-75-4650. Vou repetir aqui o telefone. Anota rapidinho aí. Tá na tela, hein? 999-75-4650. Tem mais, tem mais. Vendo uma máquina de lavar semi-nova. Renato, troco por TV. Dá pra fazer aquela, né? Aquela gambiarra aí. O valor, 800 reais. 800 reais essa máquina de lavar semi-nova. E tem, e tem, é, troca por TV. Tá certo? O telefone de contato? Anota aí. 996-88-1562. 996-88-1562. Classificados do nosso programa. Pode trazer pra mim. Eu quero dizer pra você que tá aí acompanhando o programa. Renato, eu, eu assim, eu queria participar, eu queria vender e tal. 996-92-0202. Tá na tela, tá na tela. 996-92-0202. Você pode interagir, pode participar conosco aí, tá? E ainda mandar aquele alô pra quem você quiser. Classificados do nosso programa. Solidariedade. O programa Educar precisa muito da nossa solidariedade, da nossa ajuda. Preste atenção. Esta semana, no quadro Solidariedade, inclusive, eu estou aqui com a vó Maria, que tá acompanhando a gente. A Marta, as meninas, quero agradecer a todos eles aqui do programa. Preste atenção nessa sala aqui. Tem um monte de livro, um monte de coisa. Que sala é essa daqui, vó? É de reforço escolar. Reforço escolar. Reforço escolar. É as crianças na faixa de 7 a 8 anos, que as mães estão loucas, pedindo todo dia na porta, porque não tem com quem deixar seu filho, porque se deixar em casa sozinho, eles denunciam, e elas precisam de trabalhar, que são domésticas, e o negócio tá feio. E o pessoal hoje tá sem opção, porque o programa tá passando essa dificuldade. É, o programa tá parado, a gente abriu as portas, mas a gente ainda não tá com a força total, porque não tem condições. Gente, olha, nós estamos funcionando da maneira que dá, né? O programa Educar é um programa do jeito que dá, se ela tá funcionando, se ela não para, né, vó? Não, não pode parar, não. Essa sala aqui, vocês podem ver, tem uma estrutura toda montada, estrutura bem bacana, bem legal, que é o reforço escolar pra molecada. Tem ventilador, tem tudo. O ventilador tá fazendo barulho, então a gente não pode ligar, que o microfone nosso é muito sensível. Mas dizer, olha, os quadros, tudo que funciona, muito bacana, muito legal, isso tudo com esforço da vó Maria e de tantas outras pessoas envolvidas nesse programa maravilhoso que é o programa Educar. E você de casa pode ajudar, né? De que forma, vó? O que eles podem ajudar aqui? Material. Com o que eles puderem, um lápis, um livro, um caderno, uma folha didática, qualquer coisa. Aquelas, papel ofício. Papel ofício. A4 que fala, né? É, papel ofício. Gente, o pessoal pode ajudar. Linha, lanha, juta, que é pano pra eles poderem trabalharem. O que tiver, o que eles puderem ajudar. Roupas usadas pra gente fazer bazar. Pra gente poder vender, pra comprar um material pra eles. Pessoal de casa, quem tá acompanhando o programa, por favor, nos ajude. O programa Educar fica aqui na rua Valdir Durão, na rua principal, aqui descendo aqui a distribuidora da Skol, aqui no chamado Pó do Shell, né? Não é mais Pó do Shell, como é que é o nome daqui, vó? Agora é Nova Vitória. Nova Vitória. Muito mais bonito. Nova Vitória é nossa. Muito mais bonito que Pó do Shell. Mas o pessoal conhece como Pó do Shell. Vamos, né? Na rua principal, o programa Educar, vem aqui visitar a vó, principalmente na parte da tarde, né, vó? Na parte da tarde. Na parte da tarde, que a molecada tá aqui, aí você interage com os meninos. Quem puder também, dá um pouquinho do seu tempo. Ah, eu vou dar uma hora por semana. Show de bola. Vou dar duas horas por semana. Opa, legal. Quem puder ajudar, por favor, nos procure aqui. 3372 3077. 3372 3077. É o telefone aqui do programa Educar. Ei, você de casa, para tudo aí. Para tudo aí, que eu quero falar contigo. Você que tá aí acompanhando o programa. 3372 3077. Pega o seu telefone, liga lá pra vó, né? Olha, ontem eu recebi duas ligações. Uma pessoa que quer ajudar dando aula e uma outra pessoa que vai ajudar levando alimentos. Gente, todo dia as pessoas estão ligando e ajudando. Você de casa, por favor, participe, vai lá. Porque você tá sendo, assim, um parceiro de um projeto que ajuda a fazer um cidadão, a formar um cidadão. Várias crianças estão ali recebendo carinho, atenção. E você de casa pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. 3372 3077. Programa Educar da Vó Maria. Gente, olha, eu quero agradecer. Mandar um monte de beijo para a dona Creuza. Nós fomos lá, comemos um pedaço de bolo de fubá. A parte mais difícil foi comer um pedaço de bolo de fubá que tava quentinho, gostosinho, delicioso. Meu Deus! Estivemos lá na casa da dona Creuza e ela nos doou, né? Olha aí, olha a foto aí, ó. Eita, nós! Tá lá a família toda, gente de primeira qualidade. E ela nos doou uma cadeira de banho. Preste atenção nessa matéria. Nós fizemos lá com ela. Batemos um papo com a dona Creuza no Interlagos. Olha, nós estamos aqui na casa da dona Creuza, tá? E a Moniele. A dona Creuza é uma pessoa muito especial. Acompanha sempre o nosso programa. Tá um calorão danado aqui no bairro Interlagos. Tudo bom, dona Creuza? Tudo bem, Renato. Ela tá sempre acompanhando o nosso programa de rádio. Uma pessoa muito especial. E hoje ela falou assim, Renato, eu quero doar uma cadeira de banho. E essa cadeira de banho a gente vai estar passando pra dona Maria de Andrade. Primeiro a gente quer agradecer. Tudo bom com você, Moniele? Tudo bem. Tudo certinho. Aqui no Interlagos a gente tem um carinho muito especial de toda a comunidade, do pessoal. E a dona Creuza acompanha meu programa de rádio. Renato, nós temos aqui um radinho que eu acompanho e tal. E ela tá sempre acompanhando o nosso programa. O radinho dela não falta. Tá sempre ligado acompanhando aqui o nosso programa de rádio, que é o programa Renato Rangel. E a dona Creuza é costureira, trabalha muito. A casa dela é muito legal, muito gostosa aqui no Interlagos. Eu queria que a senhora agradecesse, ou melhor, queria agradecer a senhora e falar pra senhora mandar uma mensagem pra dona Maria de Andrade. Ela que vai utilizar a cadeira de banho que a senhora vai doar. É, né? Pois é, eu quero dizer pra ela que essa cadeira é da minha filha, né? A Moniele que tá aí. Então, ela agora, graças a Deus, Deus abençoou que ela já tá firmando, né? É, que bom. Então, já tá andando no andador. Assim, ela não tá ainda, mas os pouquinhos ela firma, né? 100%, mas vai ficar melhor ainda. Não tá 100%, mas com a fé em Deus ela vai ficar boa. Que bom. Já vai fazer três anos que ela tá assim, né? Mas a gente não perde esperança, porque Deus é maior, né? Deus é maravilhoso. Deus é o nosso pai e ele sabe todas as coisas. Então, assim como ela já tá tomando banho sozinha, aí eu ouvindo você outro dia no rádio, aí eu falei, ô, Moniele, então vamos lá. Vou doar essa cadeira. Isso, porque a palavra de Deus diz, né? Que a gente ganhou, a pessoa, como se diz, deu pra nós, viu que nós estávamos precisando, ela precisando, né? Agora você não passa pra uma outra pessoa. Aí já passa pra pessoa também, que tá precisando também. E eu quero que ela melhore, né? Que ela, com a fé em Deus, eu faço que nem minha filha, levanto daquela cadeira também. Amém. Né? Gente, ó, a gente usa o rádio e usa a televisão como uma grande ferramenta pra ajudar muitas pessoas. Isso é muito importante, né? Então, a dona Creuza, eu quero agradecer, que Deus abençoe a senhora, muito obrigado. A Moniele, que também tá aqui. Boa. Fiz uma surpresa, não avisei, mas tem um bolo de fubá. Tem um bolo de fubá aqui, meu Deus. Quentinho da hora. Pois é, se você tivesse falado, eu tinha feito mais cedo, aí você chegava agora e saboreava. Já saboreava o... Eu não sabia, você fez surpresa. Eita nóis. Pessoal de casa, essa é a dona Creuza, uma pessoa muito especial, muito bacana, e hoje está nos ajudando com uma cadeira de banho que nós vamos dar pra senhora. Atenção, dona Maria Andrade aí do Barra Aviso. A cadeira a gente vai levar aí na sua casa. Inclusive, a Moniele mora lá no Aviso, né? Também? É, ela passa durante a semana aqui, né, com a gente. Aí, quando é no sábado, domingo, feriado, ela fica na casa dela. No Barra Aviso. Maravilha. Pessoal de casa, solidariedade com a dona Creuza, agradecendo mais uma vez uma cadeira de banho pra dona Maria Andrade. Legal que a dona Creuza estava com o bolo lá. Ah, o bolo está quente. Não tem problema não, dona Creuza. Vamos cortar ele quentinho, com um cafezinho quentinho. Meu Deus, foi bom demais. Gente, olha, negócio é o seguinte. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, mas eu quero mandar mais alô antes de fechar esse bloco, porque daqui a pouco tem a Isabela. Ela é da Igreja Batista Memorial, vai bater um papo conosco. Falando sobre uma programação bem bacana pra esta sexta-feira lá na Memorial. Está todo mundo convidado. Vamos mandar alô, vamos mandar alô da galera do Zap. Galera da cabana Juparanã, pessoal que estão aí, ó, acompanhando o programa. Um abraço muito especial. Estão sempre curtindo o nosso programa. Também a Luana Rocha, do bairro Interlagos. Alô, Lu. O Caio, lá de Bebedouro. Alô, moçada de Bebedouro. Um abraço pra vocês. A Marta, do Nova Esperança. Olha só, olha lá. Eita, nós. Olha que homem bonito na televisão, Marta. Que que é isso? Caprichou, hein? Que que é isso? A Mayara, do bairro Move, olha lá. Alô, Mayara. Olha só que menina bonita. Também a Ramila e Giane de Bebedouro. E também a Eloísa e Eloá, lá do bairro Nova Esperança. Olha só que dupla bacana, legal, show de bola. Pode trazer pra mim. Gostei daquele homem lá na televisão. Cara bacana, bem afeiçoado, bonitão, né? Daqui a pouquinho de volta aqui no Sim Comunidade. Rapidinho, é pai e bola. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade. Eu estou com a Isabela. Isabela, tudo bom? Tudo jóia? É um prazer estar te recebendo aqui na emissora. Prazer, prazer é tudo nosso. Maravilha. A Isa aqui é da Igreja Batista Memorial. Vou pedir um tempinho pra você, só pra mandar um alô pra Dona Tereza, lá do Jardim Laguna. Ô, Dona Tereza, tá ligada no Sim Comunidade? Olha lá, com a logomarca e tudo, fresquinho, da hora, ao vivasso, show de bola. Muito obrigado, Dona Tereza, pessoal aí do Jardim Laguna que estão acompanhando o nosso programa show de bola. Isabela, vamos falar um pouquinho sobre essa programação de sexta-feira, lá na Igreja Batista Memorial. Tem um grupo de teatro, ela estava falando pra mim aqui agora há pouco, que não é um grupo de teatro qualquer. É um grupo de teatro profissional, uma coisa de alto nível. Fala um pouquinho pra gente. Nós vamos estar recebendo, nessa sexta-feira, a companhia de teatro Giovanni C. Eles são, a base deles é em São Paulo. Eles têm um grupo de 100 jovens, né, que se dividem em 15 grupos. Eles viajam o Brasil e o mundo, né, estão no exterior também. Que show, cara. Fazendo arte, né, levando teatro. E a missão deles, né, o foco deles é abençoar a vida de pessoas, através do teatro, através da música, da dança, da arte. É fazer com que você tenha experiências, uma experiência bacana com a arte, você tenha acesso. Trabalhar a inclusão social também, aonde as pessoas, eles se apresentam em asilos, em escolas, em vários locais. Show de bola. São profissionais. No ano passado, eles lançaram um filme chamado Metanoia, com participação de atores bem conhecidos também. Então, assim, é um prazer pra nós receber eles aqui em Linhares, ter essa oportunidade de presenciar. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, Linhares, quase não tem teatro, a gente não tem acesso. Então, nós estamos tendo oportunidade. A gente reclama, às vezes, que falta cultura, coisa e tal. Isso. E é totalmente gratuito, né. Eles não cobram pra vir, isso é muito bacana. Eles não cobram, eles recebem oferta. Então, atenção, pessoal, detalhe, detalhe, é de graça, não paga nada. Vai ser, nesta sexta-feira... Nesta sexta-feira, às 19h30, na Igreja Batista Memorial. Pra quem é daqui de Linhares. Quem é de Soretama, já vou avisar a propagandazinha. Opa, atenção, Soretama. Traz pra essa câmera aqui, atenção, Soretama. Agora, o recado vai pra vocês. Pessoal de Soretama, eles vão estar na primeira Igreja Batista de Soretama, no sábado. Na primeira Igreja Batista, Soretama, sábado, às 19h também? 19h30. Então, você também, se você não pode vir ali em Linhares, é de Soretama? Já fica em Soretama. Você tem a oportunidade em Soretama também, né? Show de bola. Como é que é o nome do grupo, teatro? É a Companhia Giovanni Si. Giovanni Si. Tá todo mundo convidado? Atenção, aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Na Igreja... Batista Memorial. Batista Memorial. Avenida Vitória, aqui no centro, né, próximo aqui ao Trevo do Estadual, na Rua de Trás. Tá todo mundo convidado. É facinho, convidado. Leva, pode levar criança, pode chamar a família toda e vamos participar. Tem espaço pra todo mundo. A Igreja é bem grande, bem aconchegante, bem gostosa. Se falta, a gente coloca a cadeira. Coloca a cadeira, não tem esse negócio. A Isa, a Isa é show, a Isa é show de bola. Agora, Isabela, eu queria que você falasse o seguinte, quem quiser participar dos cultos da Memorial, qual os dias que tem culto, horário, fala um pouquinho da sua igreja agora. Nós temos a Memorial ali no centro, nós temos os cultos do domingo pela manhã às 10 horas. Domingo de manhã às 10 da manhã. Tem EBD 9, o culto às 10, e o culto da noite às 19 horas. Certo. E na quarta-feira, nós temos o culto de oração, que acontece às 19h30. 19h30, tá todo mundo convidado. Todos convidados. Todo mundo pode participar, vai ser um prazer recebê-los lá na Igreja Memorial. A Isabela, gente, vocês não sabem, ela vende perfume, ela tá num cheiro... Meu Deus! Fala o seu telefone. Atenção, pessoal, que quer comprar perfume. Fala o seu telefone, Isabela. Ó, é 2799665517. Mas tem... Pegou de surpresa. Peguei, peguei agora. Tem entrega na casa da pessoa? Como é que você sabe? Entrega, entrega sim, né? São produtos de qualidade, a gente tá trabalhando aí. Isso é pronta entrega, então você precisou, pode falar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente manda a lista dos produtos que a gente trabalha. Qual é o WhatsApp? Vamos lá. É o mesmo do celular, 999665517. Sede, tá até aparecendo aí. Ó, Isabela, o pessoal tá ligado. Esse pessoal da TV, sim. Tão show. Ela falou assim, Renato, e eu tenho o maior orgulho da TV, sim. Bom dizer essas coisas. Sim, sim. Eu tenho o maior orgulho da TV, sim, porque é uma TV que fala das coisas aqui da nossa cidade e a gente tem o compromisso de falar da nossa cidade, né? Falar do nosso povo. É importante, né? Que a gente esteja sempre divulgando as coisas da nossa cidade. Acaba de chegar aqui, alô. Isabela, eu só quero que você, assim, faça um convite especial para aquelas pessoas que querem curtir, então, teatro nesta sexta-feira. Só para a gente fechar aqui. É, fica o nosso reforço ao convite para você, sua família. Você está conosco lá na Igreja Batista Memorial, às 19h30. Nós vamos estar recebendo a Companhia de Teatro Inicinho. É uma oportunidade muito bacana para toda a família. Eu estava vindo falar de uma mensagem que é para todos nós, que atinge todos os nossos corações, que é o amor de Deus. E isso é o mais importante e o fundamental, né? Que como a gente tem visto a realidade da nossa cidade hoje, né? São jovens, são crianças, a cada dia que passa a gente vê drogas e violência. Violência, droga, tantas outras coisas que não são legais, né? A gente vê as famílias procurando espaços que não são, que não trazem benefícios. Então, a gente está aqui promovendo esse momento para a família linharense, para você estar indo... Todo mundo convidado. Sexta, sexta agora, a partir das 19h30, na Igreja Memorial, está todo mundo convidado. Isabela, agora eu só quero pedir um espaço. Obrigado, tá? Obrigada, obrigada a vocês. Agora você continua comigo, mas vamos mandar um alô aqui? Posso mandar? Vamos lá. Atenção, Josias, lá do bairro Jardim Laguna, está aí acompanhando o programa. Olha lá, ao lado da TV. Ei, seu Josias! Seu Josias, graças a Deus, essa barriguinha aí, tá? Aquela saúde, isso é bom demais. Obrigado pela audiência, Deus que abençoe o senhor e toda a sua família. Obrigadão, Isa, obrigadão. De nada, obrigada a vocês pela oportunidade. Maravilha! Nesta sexta-feira, você de casa que está aí acompanhando o programa, não perca Talentos da Terra, aqui na TV Sim, sempre com gente da Terra cantando, animando as suas manhãs. Sabadão, você sabe que tem um sábado especial de 6h às 7h da noite, está todo mundo convidado. Nesta sexta, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.